Música Boa noite você aí de casa, o Culturama está no ar. Nós vamos falar de teatro, cinema e artes. Não sai daí que o Culturama vai começar. Música Para começar o programa com muita classe, vamos falar de teatro. Está rolando todas as segundas-feiras a peça Velhos Caem do Céu como Canivetes. A realização é da pequena companhia de teatro e a peça é apresentada lá mesmo. Se você está sem grana, fica tranquilo, a entrada é franca. Então se você está interessado, anota aí o endereço. Rua do Giz, 295 Reviver. Pois é, Emílio, e saiu nesse final de semana o resultado do quarto festival de vídeo de bolso realizado pela UFMA. Ao longo de quatro edições, o Maranhão Vídeo de Bolso firma-se como uma importante janela para a exibição de filmes de curtíssima metragem. Para a quarta edição do festival, a equipe de curadores selecionou 43 curtas, dos quais 18 são trabalhos de outros estados. O quarto Maranhão Vídeo de Bolso será realizado nos dias 15 e 16 de maio, no Espaço Ímpa, às 7 horas da noite. Que bacana, hein, Carol? E continuando aí na pegada da sétima arte, eu fui trocar uma ideia com o Daniel Prado, que é cineasta. A gente bateu um papo bem legal sobre o seu novo curta-metragem chamado Que Hora São? Dá uma olhada. Salve você que tá aí ligado no Culturama. Eu tô aqui com o Daniel Prado, cineasta, que acabou de lançar um filme chamado Que Hora São? Tranquilo aí, Daniel? Beleza, cara. Massa. Então, Daniel, antes de a gente falar do filme, eu queria saber quando é que tu te descobriu aí pra esse rumo da sétima arte, que é o cinema. Cara, é o primeiro filme, né? Então, assim, eu sempre tive interesse de fazer alguma coisa, só que eu nunca tinha colocado a cara de fazer a parada mesmo, de chegar e ir atrás de fazer. E, na verdade, esse filme, ele é uma criação antiga, que tava meio que engavetado e tal, e era um projeto pra ser de longa-metragem. Só que aí surgiu a oportunidade do projeto São Luís dos Quatro Cantos, que foi um projeto de fomento e de capacitação pro pessoal fazer os filmes e tal. E aí tava com esse negócio guardado, eu olhei, não, vou dar uma mexida aqui, dar uma adaptada, uma enxugada, e coloquei, passou, estamos aí, né? Pois é, pegando aí esse gancho, me diz aí, como foi, assim, como é que tu descobriu esse projeto, como que rolou essa parceria Maranhão na Tela e Daniel Prado? Como é que foi? Como é que tu chegou até eles? Como é que rolou essa parada? Na verdade, cara, o Maranhão na Tela, na verdade, o nome do projeto é São Luís dos Quatro Cantos, né? Que é um projeto de fomento à produção audiovisual local, independente, né? Que, é... eles colocaram, teve edital, teve concorrência, entendeu? A proposta era fazer dez filmes, cinco... dez curta-metragens, que, no caso, seriam cinco documentários e cinco ficções, né? E eles lançaram o edital e tal, e foi divulgado na internet, Facebook, tal, 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 tal... Numa dessas, eu fiquei sabendo, fui, joguei... Na verdade, a proposta inicial, eles não pediam nenhum roteiro, né? Nenhum filme, eles pediam um conto, né? E eu tinha um roteiro, eu tive que adaptar o roteiro pra conto, pra depois fazer o processo inverso, né? Pra poder fazer o roteiro novamente, pra poder filmar, né? Bacana! É... falando... a gente sabe, cinema independente, né, cara? Que a gente sempre tem aquela... aquele... a equipe é escassa, né? Mas, com esse projeto, com essa parceria, rolou uma equipe... uma equipe pomposa, digamos assim... É... falando de cinema independente, né? Falando daquela produção, que o cara vai lá, geralmente vai sozinho, ele mesmo filma, dirige, produz... Me conta aí como isso facilita, conta aí desse processo de equipe que tu teve esse contato com essa galera É... quem realizou o filme, na verdade, foi a fábrica, né? A fábrica Filmes, com a produção, com a Mil Ciclos Filmes, né? Na verdade, veio uma galera do Rio de Janeiro, aí veio um pessoal daqui de São Luís também, que já trabalha no mercado de audiovisual aqui, geralmente com propaganda... E a equipe foi se juntando assim, foi montando assim, né? Uns de fora, outros daqui e tal... E, cara, é muito interessante você trabalhar nesse formato de equipe, porque as divisões, né, são bem claras... Cada um faz o seu trabalho e no final a gente tem um resultado legal Ótimo! Então, agora vamos falar um pouco do filme... Me fala um pouco desse roteiro, como é que surgiu... De onde é que tu buscou aí essa ideia... E fala desse processo do filme aí, de como é que já foi lançado, né? Pelo Maranhão na Tela, e também você já vai postar no Facebook, já postou, como é que é? Cara, na verdade, a primeira vez, quando a gente lançou o filme de verdade, foi no Maranhão na Tela, numa mostra paralela, né? Porque o Maranhão na Tela, ele... Sempre ele tem uma temática, né? Todo ano ele tem a temática e tal... Esse ano eles homenagearam o Rui Guerra... E foi um negócio muito bacana e tal... E teve essa mostra paralela do projeto São Luís dos Quatro Cantos... E nessa mostra foram todos os filmes, né? Os dez filmes que foram produzidos... Eles foram exibidos nessa mostra... E... Alguns ainda estão em... Em... Meio que processo de exibição, assim... Então, estão por aí, né? Então, de vez em quando a gente vê a galera no Facebook divulgando... Ah, meu filme vai estar em tal lugar... Só que eu escolhi não colocar ele nesse roteiro de exibição, entendeu? Eu não quis exibir... Eu peguei, joguei logo na internet... Já compartilhei com todo mundo... É... Então, fala um pouco da história... Da história do filme... Se chama Que Hora São, né? O filme... Um curta-metragem... Fala um pouco dessa história pra galera ficar... É... Aguçando a imaginação... Na verdade, é um drama psicológico, né, cara? É... É um cara que, aparentemente, ele tem uma vida normal... Que vai pro trabalho e tal... Tem aquela rotina... Só que, no decorrer da trama, você vai descobrindo que ele é cheio de manias... E... E aquilo vai tendo... É... Fazendo... Criando coisa na cabeça dele... E vai... Criando a bola de neve, entendeu? Daqui a pouco ele tá... Com toque, com chave... Não sei o que... E cadastro de sapato... E aí, nisso, ele começa a viajar nesse mundo dele... E quando vê... No final, aí, que vocês vão ter que assistir, né? Então, Daniel, queria agradecer a entrevista... E, por favor, aí... É... Manda aí... Faz um convite pra galera ver o filme... Que horas são? Convite... Então, pessoal... Vocês podem ir lá no YouTube e colocar... Que horas são? Com... Ponto de interrogação no final... Filme... Que isso aí você vai encontrar, né? Pode colocar São Luís também, que ajuda um pouquinho na tag, né? Pra encontrar lá... E... Vão lá, curtir o filme, dar uma olhada e tal... Fazer comentário, dar joinha, sei lá... Isso aí, compartilha o filme também, que é importante... Valeu! De volta pro estúdio! Que bacana, hein, Emílio? A gente vai assistir, né? Vamos nessa! E pra fortalecer ainda mais a cena local... Vamos assistir agora o clipe de Casa Mata... Quem é de Deus? Nós devemos respeitar a história de outros... E procurar o amor entre palavras e silence... Eu sou filho de Deus, sou guerreiro, sou trabalhador... Acordo cedo, pego no batendo, sou filho do amor... Sou filho de Deus, sou guerreiro, sou trabalhador... Acordo cedo, pego no batendo, sou filho do amor... Deus dará o pão, Deus dará o vinho, tem a fé... Deus dará, Deus dará a força pro que der e vier... Deus dará o pão, Deus dará o vinho, tem a fé... Vem a fé, irmão... Deus dará, Deus dará a força pro que der e vier... Eu sou filho de Deus, sou guerreiro, sou trabalhador... Acordo cedo, pego no batendo, sou filho do amor... Eu sou filho de Deus, sou guerreiro, sou trabalhador... Acordo cedo, pego no batendo, sou filho do amor... Deus dará o pão, Deus dará o vinho, tem a fé... Deus dará, Deus dará a força pro que der e vier... Deus dará, Deus dará o pão, Deus dará o vinho, tem a fé... Tem a fé, irmão... Deus dará, Deus dará a força pro que der e vier... Quem é de Deus, não foge da luta... Ai, 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 quem é de Deus, quem é de Deus... Quem é de Deus, é pedra bruta... Ai, 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 quem é de Deus, quem é de Deus... Ai, ai, quem é de Deus... Tem a raça, todo dia... Quem é de Deus, madruga no ponto, pega a condução... Faz a falabuta, pega a ferramenta... Guarda a marmita, com a mão da panca... Não desiste nunca... Quem é de Deus, é manamanama... Quem é de Deus, é manamanama... Quem é de Deus, quem é de Deus... É manamanama... Quem é de Deus, é manamanama... Procure o melhor canal de televisão maranhense... Você tem o direito de escolher a informação mais confiável... Sem truques, sem cortes, isenta e com extrema credibilidade... Bem-vindos à TV Guará... Acreditamos que uma nova comunicação é possível... Somos diferentes por natureza... Aqui falamos de tudo... Sem preconceitos... Com muita inteligência... E uma boa dose de humor... Paula, eu sempre quis ter acesso a uma TV com liberdade de expressão... Que liberdade é essa, pequena? Tu não sabe o que é expressão, Pris... Cala a boca, Zé Maria... Somos jeito de homens, Zé Maria... E Dijé, deixa eu lhe explicar uma coisa... Liberdade de expressão... Você encontra todos os dias aqui... Pra teu governo, Eider Lucena... Eu gosto mais é duas vezes... Somos um time, Dijé... E nesse time... Joga a melhor equipe de jornalismo do Maranhão... Comunicação com responsabilidade... Aqui fazemos jornalismo com seriedade... Aqui não existem acordos e com chavos... Aqui só existe jornalismo... Na informação não existe meio-terno... E transparência é um caminho sem volta... Aqui nós não temos um lado... Nós estamos do seu lado... Estamos de volta e agora vamos te dar uma dica muito bacana... Acontece até o dia 30 deste mês... A exposição Pedaços da Pós-Modernidade... Na galeria do Sesc Administração... A exposição ilustra poeticamente o indivíduo em pedaços... E apresenta um mundo formado por partículas bem diferentes... A mostra é composta por cinco séries identificadas como... Atire as Pedras... Papéis... Identidades... As Cores do Brasil... E Película... Que contemplam as técnicas de fotografia... Colagem... Pintura... Mistura de luzes... E recorte... Formando assim um quebra-cabeça... As obras ficam abertas ao público das nove às cinco horas da tarde... É isso aí... E o projeto MPB Petrobras... Traz para São Luís a voz doce da cantora Tulipa Ruiz nesta terça-feira... A iniciativa do projeto é levar shows de qualidade para todo o Brasil... Dando oportunidade a talentos regionais nos shows de abertura... Oferecendo um preço popular... Incentivando atividades culturais e o desenvolvimento de ações sociais... O show acontece no Teatro Arthur Azevedo às oito da noite... Pois é, galera... E a gente está na segunda semana de Culturama... Espero que vocês estejam gostando, né, Emílio? É isso aí... E se você está na pegada de interagir com a gente... Mande seu e-mail para culturama.tvguará.com E para entrar no clima do show de amanhã... Fique agora com o clipe Sushi... Dirigido pela atriz Leandra Leal... É isso aí... Fique agora com o clipe Sushi... Fique agora com o clipe Sushi... Oh, meu nome, Hino! Ou você está na pegada de interagir com a gente... Fique agora com a gente... É bom pra entrar no clipe Sushi... Mas eu vou me lhe dar a colher... Nem sempre o amor se encontra tão perto Cheguei a uma ilha deserta A um atalho contra a mão Eu sei que a resposta correta Pode não ser a solução Viver ao teu lado não dá futuro Fiquei deslumbrada, a princípio eu juro Então vem, chega mais perto Deve a beijar meu coração Que tal sair desse aperto E decretarmos solidão à noite? Querida, mais fácil vivermos solteiros Em testas confusões Querida, mais lindo juntarmos dinheiro Embarcarmos pro Japão Sushi Xabá Esse é o jeito de falar Cantar, dançar, olhar pra mim Viver É não ter que transplantar Doar, cantar, trocar, chamar Pedir, mostrar, mentir, falar Justificar no caixão Não sou eu que vai Ficar dizendo adeus Batucada, macaco nu Seu galho da roseira Em folga laranjeira Amor É choradeira, horror Amor a mim, terá, pera, dar Amor a mim, terá, pera, dar Amor a dor, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor A boca, dar Amor a mim, terá, pera, dançar, 대해 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto